Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Santos falando Seguinte, nesse vídeo vou estar mostrando pra vocês aqui o controle da grua Esse controlezinho aqui é da grua pontã, controle de comando de chão Vou estar explicando aqui esses botões aqui, os Yoschik, pra que serve, como que mexe Qual é a função de cada um, esse botão vermelho, esse botãozinho aqui que tá bem escondido Botão da buzina, vou estar explicando tudinho aqui, como é que você faz Como você trava o giro, como você destrava o giro, como você deixa em casa da venta Então se você quer saber mais sobre grua, sobre o comando de chão Fica até o final que eu vou estar explicando aqui Algo muito importante pra vocês que querem entrar e vocês que são novos na área Beleza? Então segue aí as imagens até o final Vamos lá! Então vamos lá galera, vou explicar pra vocês aqui como que liga a grua no comando de chão Controle né, que é esse comando aqui, que é esse controle De chão, como é que liga Leandro? Beleza! Esse botão vermelho aqui, ele já tá pra baixo Ele já tá pra baixo, tá vendo? Você gira ele, esse aqui é a mesma coisa lá da cabine Tem um botão desse aqui também, que tem a mesma função também Você gira ele aqui ó Aqui Ele subiu Não dá pra perceber muito não ó Vou desligar ele ó Desceu, tá vendo? Aí agora você gira, ele sobe Aqui já tá pronta pra ligar a grua Entendeu? Aqui ele já tá pronto pra ligar a grua Onde que liga a grua? Aqui nesse botão Nesse controle aqui Onde que liga? Pronto, aqui ó Aqui serve de buzina e pra ligar a grua ó Tá vendo? Buzinou lá em cima, ela já tá ligada aqui O motor já tá ligado Vou fazer aqui ó Vou subir a carga lá ó Presta atenção lá No moitão lá ó Tá vendo? Subindo Ó lá ó Tá vendo? Tá ligada a máquina Então pronto Já sabemos que tá ligada a máquina Apesar que nós não tá sentindo o motor Não tá ouvindo o motor Mas tá sabendo que tá ligada a máquina já Já sabe que tá ligada Beleza Ligou a máquina? Pronto Agora eu vou te ensinar o passo de travar o giro Onde que trava o giro? Nesse botão aqui ó Você gira pra esquerda aqui ó Ele trava lá em cima o giro Entendeu? O freio do giro Trava aqui ó Ele faz um barulho lá Só que essa grua aqui ela tá com problema Ela tá com defeito Ela trava o giro quando quer Entendeu? Então não vale a pena eu Eu tá aqui pra ouvir Quer dizer não vale a pena eu Tentar ouvir aqui Fazer vocês ouvirem o A zoada Porque não vai fazer E também por causa da altura né Mas enfim É aqui que trava ó Aí quando você quer destravar Você só Pula daqui Ela já destrava No giro Entendeu? Você travou aqui Se você quer destravar Ela Se dá um toque no giro Pra esquerda ou pra direita Tanto pra esquerda Quanto pra direita Ela já destrava O giro Se você quer travar de novo Pronto O vento tá forte Você trava o giro Entendeu? Aqui trava o giro Beleza Aqui como eu já mostrei já né Agora aqui é o giro Pra esquerda Deixa eu desligar ela aqui Pra não Não girar ali E bater Bater na lateral ali Do prédio ali Ela tá ali Paradinha ali ó Tá vendo? Aí agora eu vou Vou desligar Pronto Desliguei Tá desligada Agora eu vou te mostrar Onde que gira E faz carrinho pra frente Aqui Como vocês viram aí né Giro pra esquerda De primeira Segunda De terceira De giro Reduzir Segunda Primeira E zera Giro pra direita Primeira De giro Segunda De giro Terceira De giro pra direita Segunda Primeira E zera Entendeu? Aqui é giro Carrinho pra frente No mesmo jostique Carrinho pra frente De primeira De segunda De terceira Segunda Primeira Zerou Carrinho pra trás Primeira Segunda Terceira Segunda Primeira Zerou Beleza Beleza Aqui faz duas operações Giro pra esquerda Carrinho pra frente Aqui é duas operações Que você tá fazendo Vamos lá Giro pra direita Carrinho pra trás Eu tô usando uma mão só Porque eu tô gravando Com a outra mão Beleza? Ó Giro pra direita Carrinho pra trás Parou o carrinho Carrinho pra frente Parou o giro Carrinho continua Tá vendo? Parou o carrinho Voltou Basicamente isso Se você gravar isso aqui Na sua mente Treinando todo dia também Entendeu? Porque quando você Você treina Quando você Pratica Você se aperfeiçoa Né? Você pega uma certa Perfeição Não que você vai ser perfeito Mas você já pega Um domínio da máquina Entendeu? Porque a gente aprende Todo dia algo diferente A gente nunca sabe Sabe tudo Quem disse que sabe tudo Na grua Não sabe nada Entendeu? Que nós erramos Nós Nós não trabalhamos com erros Mas trabalhamos também Com atenção Entendeu? Bastante atenção Segurança Entendeu? Mas isso não invalida De a gente errar Mas o Erros não pode Erros não pode existir Na operação Beleza? Então aqui você já sabe Que é a que faz Duas operações Giro E carrinho Pronto E esse aqui Leandro O que é que faz? Pronto Beleza Isso aqui é a elevação Como vocês viram ali Que eu suspendi o moitão Para mostrar que a grua estava ligada Pronto Agora isso aqui é o seguinte Isso aqui é a elevação Subir Descer carga Descer de primeira Segunda Terceira Redução Segunda Primeira Zera Subir Subir De primeira Subir Segunda Subir De terceira Ele faz até uns estralos No joystick ele faz uns estralos Cada passada aqui faz uns estralos A redução Segunda Primeira E zero Entendeu? Aqui é a elevação de carga Descer E subir Aqui só faz uma operação Aqui faz duas Isso aqui é pequenininho No vídeo não dá para perceber não Mas é pequenininho isso aqui É do tamanho da minha mão Isso aqui Está vendo A minha mão é até maior Olha o tamanho da minha mão Está vendo O tamanho da minha mão Então é pequenininho Se você tiver a mão grande Os dedos grandes Você vai ter um pouco de trabalho Mas nada que você Não pegue jeito Pronto É basicamente isso a grua A grua é basicamente isso Esse botão aqui Ele não serve para nada Ele está aqui neutro Eu nem sei para que serve também Que é a primeira vez que eu opero Grua de comando assim Esse botão aqui Não tem utilidade não Está tendo utilidade não Não vou nem falar sobre ele Mas é basicamente isso Quando ela está ligada O tempo todo Essa luzinha aqui Fica piscando A luzinha verde Tem uma luzinha verde aqui Isso aqui é uma luzinha Aqui é uma luzinha É sinal que está com bateria Está com carga Entendeu? Olha lá piscando Acho que dá para vocês verem É sinal que a bateria Do controle está com carga E ele fica dando uns bip Não sei se vocês Dá para ouvir aí Entendeu? Deixa eu ver se dá para ouvir Dá não Dá para ouvir não Mas eles soltam Eles ficam dando um bip Pronto A bateria Essa aqui Vou tirar a bateria Aqui é onde fica a bateria Vou finalizar Mostrando a bateria Tem duas baterias dessas Inclusive a outra está No carregador lá Aqui Ela tem um encaixe certinho Ela não encaixa de qualquer jeito Não Essas travinhas aqui Entram no buraco aqui Da lateral Essas travinhas aqui Essas travinhas aqui Entram no buraco lateral E esse espinho aqui Vai nesse espinho aqui Entendeu? Então É tudo Com jeito aqui Está vendo? São duas pilhas Uma anda até meio dia Mais ou menos E a outra Da meio dia para tarde Anda tranquilo Para trabalhar o dia todo Entendeu? E é basicamente isso aqui Controle De comando de chão Beleza? Não tem segredo não Não tem segredo Operar a grua de comando de chão Ou de cabine Só você se aperfeiçoar Dar o seu maior todo dia Entendeu? Pera Pera Que eu esqueci de mostrar para vocês Uma coisa interessante também Que faz parte também Aqui da grua Quando vocês No final da tarde Desligar a máquina Aqui ó Cortar lá a energia Vocês tem que destravar o giro Tem que liberar o giro Para ficar em catavento Então eu vou ensinar para vocês Aqui como é que faz aqui Nessa grua aqui É nessa caixinha aqui Aqui você desliga a energia dela No final de semana Ou todo dia se quiser Você desliga Aqui está ligada a energia Mas para destravar Para deixar o giro A grua em catavento É esse botão aqui Aqui agora Você aperta Você desligou aqui no controle Você aperta e segura Ele vai liberar o freio lá em cima O pistão vai subir Liberando a grua Para ficar em catavento Entendeu? Você aperta aqui ó Ela faz Dá para ouvir aqui Porque está ventando Mas como eu falei Essa grua está com um defeito Um travão Ela está já liberada aqui Ela está liberada Mas tem dia que ela fica travada Eu tenho que chegar aqui Apertar aqui Que ela libera o giro E pronto Mas depois você chega aqui E desliga Entendeu? É isso Esqueci desse detalhe aqui Mas Voltando aí Para não esquecer Tudo que tem na máquina E é preciso fazer isso também Todos os dias Você tem que liberar o giro Se for grua de comando embaixo Comando de chão Você tem que liberar o giro Aqui Deixar em catavento Beleza? Como eu falei É só você se aperfeiçoar Dar o seu melhor Todo dia Entendeu? Trabalhar com atenção Trabalhar com segurança Fazer as coisas da certa Do jeito certo Sem pressa Que a gente não trabalha com pressa Que tudo dá certo Entendeu? Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham assimilado As informações aí Do controle Beleza? Então Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Sua família Se cuidem E nunca pare de sonhar Porque Deus ainda Realiza sonhos Beijo no coração Até o próximo vídeo Valeu galera Fui!